Fomos convidados pela Capellini, que é uma das principais empresas de design italianas. Eles queriam que a gente criasse uma peça para eles. E é interessante porque, na Itália, as pessoas não te dão um briefing. Eles dizem, olha, é aberto, é uma ideia aberta, então você tem que descobrir qual é a peça certa para aquela empresa. Essa se chama cadeira capo, que nós desenhamos para eles. É uma poltrona bem generosa. Ela se chama capo porque a cadeira foi desenhada como um terno muito bem cortado. Você se sente como um chefão da mafia, um capo, quando você se senta nessa poltrona. E olha aqui como a gente faz esse modelo aqui no estúdio. Dá para ter aqui uma sensação sobre esse projeto. E é muito fácil ter uma ideia do projeto com materiais muito simples. A partir desses materiais simples aqui, vocês podem ver a cadeira final em couro e feltro. Pontos de partida são materiais. Pode ser também uma pintura bonita que a gente viu. E muitas vezes as pessoas dizem que o design resolve problemas. Eu acho que o Jonathan e eu achamos que essa é uma definição muito restrita do design. Um advogado resolve problemas, um contador resolve problemas. E eu acho que o design tem que celebrar os materiais e o ambiente. Esse foi o ponto de partida para um projeto de banheiro que nós desenhamos para a Authentics. É uma pintura. E vocês podem ver a composição de formas aqui. E nós queríamos fazer uma coleção. Quantas pessoas fazem coleções? Mas tudo combina, tudo se encaixa. A gente queria fazer uma coleção para banheiro. Como se você tivesse colecionado essas peças ao longo do tempo. São diferentes materiais. Baquelite, melamina ou um acrílico ou vidro. Então, dá para você ter a ideia de que esses objetos são preciosos para você. Como se fossem objetos que você tivesse encontrado. Essa aqui é a coleção do armário. Vocês podem ver que tem essas caixas de diferentes objetos que desenhamos. Então, por exemplo, vocês têm aqui a saboneteira. Então, é uma composição gráfica. Não é apenas um produto ou vários produtos juntos. E dá para ver os materiais. O plástico, o opaco, o baquelite. Um policarbonato de alta tecnologia. E você pode ver que quando você abre o armário, há uma... Você tem essa ideia da materialidade. E é uma cor muito alegre. Uma das coisas que decidimos, logo de cara, fazer... Foi não nos especializar em uma coisa só. Foi uma decisão consciente. A gente não queria ficar conhecido por fazer uma coisa só. E no começo isso foi difícil. A gente não queria ficar conhecido só por um tipo de peça. A gente queria ter liberdade criativa em todos os nossos projetos. E a gente queria muito fazer um projeto. A gente trabalhou em todo o mundo. A gente falou, seria interessante trabalhar dentro do nosso próprio bairro. A gente falou, o que falta fazer? Bom, a Inglaterra é conhecida por sapatos masculinos. Aí a gente se inscreveu para uma bolsa. A gente conseguiu uma bolsa para trabalhar com a John Nobb. A John Nobb é uma empresa que faz sapatos à mão, sob medida. Eles são feitos todos à mão, para o pé do cliente. E esse projeto se chama Apprentice, porque a gente queria aprender com eles. A gente logo viu que não dá para fazer nada muito chique para John Nobb, porque eles conhecem tanto o couro, que seria bobagem fazer alguma coisa que não utilizasse o conhecimento deles. Mas é claro que eles têm um design muito tradicional. Eles nunca mudaram nada em 300 anos de história. A gente pensou, como é que a gente pega um sapato que custa 2.500 libras cada par? Como é que você pode fazer isso ser contemporâneo? Então, olha, vocês veem aqui que a gente trabalha com o material. Esse é um sapato de couro de crocodilo. Esse é um sapato que eu achei que eu poderia encontrar em uma loja, mas eu nunca achei. Nós passamos muito tempo esculpindo para que a gente chegasse ao modelo mais, ao formato mais bonito para ele. A gente também fez sapatos masculinos. A gente pensou, é um sapato de couro clássico, é muito caro, mas como é que a gente muda a construção desse sapato? Como é que a gente faz o couro envolver o pé do cliente? Esse é um outro par de sapatos que nós fizemos para eles. O nome aqui é Saddle, porque ele se inspira nesse universo da selaria. Saddle é uma cela. Ali você tem as iniciais JL, porque esses sapatos são do Jonathan Levine, ou o sapato é feito para uma pessoa só. Quando a gente começou a trabalhar com o John Lodd, eles falaram, a gente não gosta de fazer design de sapatos para mulheres, porque elas se vivem mudando de ideia. Então, eu percebi que eu não ia poder fazer um sapato feminino para eles, mas eu queria muito trabalhar com essa ideia de que um sapato sexy também pode ser um sapato masculino para uma mulher. E a gente começou a trabalhar com a ideia de como criar um sapato feminino que é inspirado num sapato masculino. Então, você aqui tem um couro de lagarto e um couro tradicional. A gente tentou criar um sapato sexy para mulheres, mas não é um Louboutin ou um como esse que eu estou usando hoje. Esse sapato se chama Perfect. Ainda que a gente tenha começado com objetos e mobiliário, eu acho que a gente sempre pensou no espaço onde essas coisas estão. Essa é uma parte integral dos nossos projetos de design. Quando a gente tenta fazer o nosso trabalho, a gente tenta criar um mundo. Que tipo de mundo a gente quer viver? Em que tipo de espaços a gente quer viver? Nós fomos convidados pela cidade de Colônia. Nós fomos os convidados de honra para desenhar a nossa versão de uma casa perfeita. E a nossa ideia de uma casa perfeita não é uma casa perfeita. Então, a gente viu vários bairros simples em locais como Nova Delhi, Xangai, em que as construções ficam espremidas entre si, mas há muita expressão nas construções. Há uma certa transparência. ou nas partes antigas de Jaipur, em que você não sabe onde começa uma casa e acaba outra. Tudo fica muito junto ali. Dependendo de onde você vê o edifício, você tem uma experiência completamente diferente. Ou você vê os bairros onde todo mundo é o próprio arquiteto e você vê várias expressões possíveis nos edifícios. E há bairros em que você tem lojas. Então, não são casas que ficam no meio de um jardim, não são monumentos. São casas. Uma casa perfeita para nós é uma casa que faz parte da configuração socioeconômica daquele bairro, que contribui para aquele bairro. Não precisa ser uma casa com aspecto rico. A gente gosta desses espaços de Xangai, em que a parte externa é uma parte em que você pode, por exemplo, estender a sua roupa. Olha, o cuidado em uma casa tão humilde como essa. A gente gosta da transparência dessa imagem. Isso desafia a ideia de uma mulher usando um véu. Ela sabe que está sendo fotografada. Ela não sabe que está sendo vista por nós, mas ela está olhando para a câmera. A gente gosta dessa ideia de transparência e privacidade, de abertura dentro de uma casa. Eu gosto dos mercados antigos da Índia. Você tem uma abundância de materiais. São duas fotografias ali que vocês veem na Índia. São os pais que já morreram, mas eles ainda estão ali abençoando essa loja. Então, esse foi o plano inicial para essa casa que a gente fez. Uma casa espremida entre edifícios que foi crescendo aos poucos. Ela tem um pátio, um jardim ali no meio. E todos os espaços da casa estão voltados para esse pátio. A gente começou a ver como que a gente podia desafiar as atividades que acontecem na casa. Então, por exemplo, você tem um quarto do lado da sala e você tem um espaço de bem-estar que é ligado ao banheiro, que é ligado à cozinha. Porque o que você usa no seu corpo tem que ser bom o suficiente para você comer. Então, a gente está desafiando essas ideias de como a gente vive na nossa casa. A gente tem ali uma oficina dentro dessa casa que é uma forma de você vender coisas para o seu vizinho, de comprar coisas de outras pessoas. Pode ser uma loja também para você interagir com os vizinhos. Essa é a fachada da casa. Como espaços que se uniram. A gente não pensou muito na parte de fora da casa. A gente pensou como esses espaços interiores se ligam entre si e se conectam. A gente começou com colagens. Qual é a sensação que a gente quer que esse espaço crie? Então, quando você entra na casa, isso é a sala de estar. Tem uma janela em que você olha para o pátio. Então, você entra na casa e não tem porta. Mas tem uma espécie de barreira nessa entrada. Então, quando você senta naquela cadeira, talvez pelo espelho você consiga ver quem está entrando na casa. Aí você tem aquele banco ali em que você pode tomar um chá olhando para o jardim. Você pode ter a criança que está ali brincando do seu lado na sala. E aí vocês veem como o quarto é ligado à sala de estar. Porque a gente acha que o quarto é um espaço mais íntimo, mas também um espaço social. Seus amigos podem entrar ali. Não é só um lugar para dormir. É um lugar para você ter a sua vida social. A gente queria também ressaltar o fato de que todos os rituais que se fazem dentro de casa, as tarefas domésticas podem ser rituais. As pessoas sempre dizem, ah, não tenho tempo. Mas eu acho que quando você está se vestindo de manhã ou fazendo comida, isso é um tempo. Por que a gente acha que você ter tempo é só sentar para ver televisão? Então, para você aproveitar as coisas diárias que você faz, a gente gosta muito desse ritual de se vestir pela manhã. Então, a gente fez uma espécie de closet, um quarto para se vestir ali do lado do quarto de dormir. E em toda casa a gente criou espaços com a mobília. Então, olha só, a penteadeira que você está vendo ali, ela pode ser vista de trás. Ou você pode ver a penteadeira de frente, se você estiver utilizando essa penteadeira. E ela fica com a vista para o pátio. E você pode ter armários em que você curte os objetos que você tem, os objetos cotidianos que você tem. E eu quis trazer de volta esse cuidado pessoal, esse ritual do cuidado pessoal, da gente se cuidar no dia a dia. Então, essa penteadeira é feita por uma pessoa bonita com cérebro. É muito moderna, é muito arquitetônica, mas ela é muito sensual também, num certo sentido. E vocês veem aqui o material, você tem um grande espelho. Mas porque não é todo dia que você se acha bonito. Então, a gente colocou um espelho meio opaco ali do lado. Ali é a parte de trás do espelho. Então, você não tem que usar só como penteadeira. Você pode usar também numa sala bonita, num hotel. Então, é uma peça muito versátil. A gente ligou esse espaço de bem-estar, que é um espaço de meditação dentro da casa. A gente conectou isso com o banheiro, a sala de banho e também com a cozinha, porque a gente acha que é uma ligação entre exercício, bem-estar, banho e alimentação. Então, a gente criou uma sala na casa, em que você não tem móveis. Você só tem algumas almofadas ali, você pode fazer yoga, fazer exercício. Ou simplesmente você senta e fica ali. Isso aqui é para vocês verem a materialidade de alguma das peças que nós criamos, peças novas. Talvez seja um lugar de oração. E ao lado desse espaço de bem-estar, você pode tomar um banho do lado de fora. Eu gosto da ideia de que dentro de casa, você possa se sentir à vontade para tomar um banho no pátio da sua casa. E eu gosto também da ideia de pegar materiais simples do dia a dia, e de reuni-los para formar uma coisa poética. Ou seja, é um copo de cobre para água, uma escova, um sabonete simples e você cria o seu próprio ritual aí. No banheiro, temos essa coroa simples. E nós temos vários detalhes, olha só, é um tecido pintado que é a parede desse banheiro. Isso é um spa também, que a gente desenhou para Ananda, que significa prazer. Nós temos aqui um armário de ingredientes, que também são ingredientes de cozinha. Então, a gente queria criar uma ligação entre o banho e a cozinha, que é esse princípio ayurvédico da Índia. O que você coloca no seu corpo tem que ser bom, tem que ter a mesma qualidade do que você come. Aí a gente pensou, qual é o nosso lugar preferido nessa casa para comer? A gente achou que seria interessante comer no pátio, com uma bela vista para o jardim. Então, a gente criou uma mesa de jantar, que fica no pátio. Não é só uma mesa de jantar para comer, a gente combinou duas mesas juntas. Então, talvez você está trabalhando, seus filhos estão fazendo dever de casa, outra pessoa está tomando café, e é assim que a gente vive, né? Eu gosto dessa ideia de ser uma família junto, ainda que cada um esteja fazendo coisas diferentes. Então, essa mesa se chama manzai. Vocês podem ver aqui, olha, são duas mesas juntas, uma de terrazzo e uma de mármore, com bases, os pés da mesa. E, mais uma vez aqui, nós celebramos as cores. E também como é que você põe a mesa, desde aquela mesa mais ampla até os detalhes menores, os materiais que você mistura, ou ferramentas de trabalho. Finalmente, o sofá que fica no jardim. Por que o sofá ficaria dentro da sala? Por que o sofá não pode ficar no jardim? Aqui, algumas luminárias que a gente criou para esse espaço. E essa é a loja ou a oficina que tem dentro dessa casa. Então, olha, essa é a imagem da casa de fora, vista de fora. E essa é a paleta de materiais que a gente usou nesse projeto. Eu acho que esse é o último projeto. Nós fomos convidados pela Camper, a loja de sapatos, para projetar lojas para eles. E a gente foi para a Espanha. A gente percebeu que a gente queria fazer uma loja com aquela ideia mediterrânea, os materiais sólidos, para que a loja não desse aquela sensação de loja nova, que só vai durar dez dias. Uma loja com materiais muito autênticos do Mediterrâneo. Então, essa é a loja que nós criamos em Roma. Foi muito inspirada pelas pedras no chão romano. E os sapatos estão mostrados ali em degraus de mármore. Vocês podem ver ali. Você tem uma televisão em frente ao caixa. Eu me lembrei daqueles antigos filmes italianos em que as pessoas ficavam sentadas na piaça assistindo televisão. E é possível ver que em todos os nossos projetos eu acho que há uma forma muito desconstruída de ver os elementos, as superfícies e de usar cores. E de combinar materiais. E agora? O que vem agora? O nosso projeto mais recente foi fazer o design de sorvete para hagedas. ele se chama Lua de Gelo. É um bolo de sorvete. E eles nos procuraram e falaram trabalhar com sorvete. O Jonathan falou, eu trabalho com plástico, com madeira. Como é que a gente ia trabalhar com sorvete como material? Porque é muito difícil de se mudar. É um material muito técnico. E como esse bolo era para o Natal, a gente queria fazer algo que despertasse a imaginação das crianças, das famílias. A gente criou essa lua de sorvete, vocês podem ver aqui. Ela tem esse tamanho. Ela dá para mais ou menos 10, 12 pessoas. E daqui vocês veem como a gente começou a esculpir essa ideia no nosso estúdio. A gente trabalhou com argila, com ferramentas. E esse é o bolo de sorvete. E esses são os sabores que tem aí dentro. E aí a gente fez também um com açafrão. Eu acho que é isso. Aplausos.